Hoje aqui no RDTV nós estamos recebendo o prefeito Paulo Veronese, prefeito de Juína. Seja muito bem-vindo prefeito, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando, trazendo um pouco de informação para o estado do Mato Grosso sobre nossa cidade, sobre nossa querida Juína. Olha, eu queria já começar falando com o senhor sobre um assunto que é a reeleição. O senhor é um pré-candidato e eu queria saber que essa administração que o senhor fez o credencia para uma possível reeleição, o senhor acredita que de fato o senhor foi um bom prefeito? Olha, quando o Paulo Veronese veio para a política, nós viemos num momento, eu falo nós porque veio um grupo de pessoas dispostas a fazer uma mudança na nossa região, na nossa cidade, onde nós entendíamos que aquele modelo de política não era o que nós estávamos gostando, e aí buscamos essa mudança. O Paulo veio do setor empresarial, que veio para fazer algo diferente para a nossa cidade. Tem conseguido plantar bons projetos, fizemos muitas alterações no contexto geral, desde a parte de educação, é claro que com o apoio do governo do estado, a parte de saúde também, a gente fez uma revolução, a infraestrutura rural, que é o que nós sempre buscamos levar a informação à nossa comunidade, que é onde nós temos a nossa vocação, que é do produtor rural, é desse agronegócio. A administração que o senhor fez, o credencia para uma reeleição em Juína? Isso é um desafio que nós estamos enfrentando no dia a dia, tentar trazer para a sociedade e mostrar principalmente o que nós estamos fazendo de diferente na nossa cidade. Lá atrás, quando nós nos colocamos à disposição para ser candidato a prefeito, a gente vem de um outro setor, do setor empresarial, onde existem mudanças de comportamento que a gente tem que exercer dentro da vida pública e isso trouxe grandes desafios. Nós fizemos alguns investimentos pontuais em cada pasta do nosso município, desde a saúde, a educação, principalmente na infraestrutura, que traz lembranças à vocação nossa, que é uma vocação mais do extrativismo, do agronegócio. E nós entendemos, entendendo que precisávamos aplicar algo diferente do que outras gestões que estavam fazendo no nosso município, nós investimos muito. E então, quando eu vim para a eleição, primeira eleição, eu vim com propostas pelo histórico de família que a gente tinha na região, por nossos pais serem pioneiros, nossa família é pioneira na cidade de Juína e na região. Então, naquele momento, eu vim com essa proposta, de ser uma proposta de fazer algo diferente. E nos três anos, até então, que nós estamos na administração, eu consegui implantar muitos projetos. Nossa cidade está sendo revolucionada, todas as áreas, educação, saúde, como eu já disse. E aí a gente está vendo o crescimento, investimentos, muitas pessoas acreditando nesse modelo novo de política, nesse modelo de entregas. Nós estamos conseguindo fazer várias entregas. Eu acho que é isso que a população está vendo na nossa administração. Então, pelas entregas, pela postura de seriedade, de mostrar o que nós estamos fazendo, buscando um contato maior com a sociedade, de entender o que eles precisam. Sempre falei muito em trabalho, né? Então, eu me coloquei à disposição lá atrás com o compromisso de trabalhar. E quando você sabe o que a comunidade precisa, você vai em cima daquilo, buscando esse trabalho e isso traz resultados. Então, a gente tem feito muitas entregas à comunidade, muitos projetos ainda em andamento, né? E por isso a gente se coloca à disposição, sim, acho que está tendo um entendimento muito unânime da comunidade, da população. A gente sabe que política, ela depende de diálogo, de você mostrar uma proposta também para o futuro. E isso a gente tem conseguido. O senhor trocou o PSD pelo União Brasil, né? Um partido que se alinhou ao presidente Lula. Com o ano de governo petista, o senhor considera que essa decisão foi uma decisão certa? Olha, lá atrás, eu fiz a opção de ir para o PSD, por um momento que o Estado, o PSD estava muito alinhado com o governo do Estado. Então, eu saio do Podemos, que foi o partido onde eu concorri à eleição, né? Vem o PSD que tinha um alinhamento com o governo do Estado. E aí, por questões políticas, no ano de eleição, o ano que foi em 2022, que foi um ano de decisões, de grandes mudanças aí no cenário nacional dos partidos, o PSD foi para a esquerda, foi apoiar o presidente Lula, que não era do nosso gosto. Então, assim, muito tranquilo, esperei passar as eleições, sentei com o governador Mauro Mendes, com também Jaime Campos, senador Jaime Campos, Fábio Garcia, enfim. Toda essa estrutura que o União Brasil tem e defini, junto com os nossos deputados e senadores e governador, essa minha ida para o União Brasil. Pensando também no alinhamento com o governo do Estado, nós temos que lembrar que hoje o grande apoiador dos municípios, quem está fazendo os maiores investimentos para que a gente consiga desempenhar um bom trabalho, colocar em prática tudo o que a gente gostaria é o governo do Estado. O governo Mauro Mendes tem feito essa entrega também. Eu ia até te perguntar, aproveitando o gancho, sobre isso, se esse alinhamento partidário com o governador Mauro Mendes tem sido positivo para a Juína. Sim, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem é buscar recursos. E aí, dentro desse alinhamento que nós conseguimos, o governo do Estado também tem feito uma... tem tido um olhar diferente para os extremos do Estado e nós, no município de Juívia, não é diferente. Nós estamos lá no Noroeste, divisa com Rondônia, nós estamos a 740 quilômetros da capital. Então, eu tenho conseguido, através desse alinhamento, que já tínhamos antes também da minha vinda à União Brasil, mas com a vida da União Brasil tem melhorado, até porque facilita o diálogo. Então, a minha vida para a União Brasil, quem ganhou, eu sempre falo, independente do partido, a gente tem que pensar no município. Quem ganhou foi a população da cidade, da região. Então, nós temos hoje um consórcio de desenvolvimento, um consórcio de saúde que abrange seis municípios no Noroeste. Estou como presidente dos dois consórcios. E isso tem... Esse alinhamento não só levando melhorias para a cidade de Juívia, mas também para a região inteira. O senhor falou sobre Juína, a gente estava falando um pouquinho antes, a gente tinha falado de alguns desafios do município. Claro, todo município tem seus desafios, né? E eu queria que o senhor pontuasse para a gente o que o senhor acredita ser os principais desafios no município de Juívia. Olha, tem alguns desafios ou algumas entregas que a gente faz que aparecem um pouco mais, que a população enxerga com mais facilidade. Nós temos hoje um município que tem aproximadamente 130 quilômetros de pavimentação, de ruas pavimentadas, e mais ou menos, mais uns 140 quilômetros de ruas a serem pavimentadas. Então, é uma quantidade muito grande. Então, é um grande desafio essa entrega de pavimentação. Só que é o que a gente tem mais conseguido mostrar para a sociedade. A gente tem feito pavimentação até num ritmo razoável. Entregamos aí 20 quilômetros até agora. A gente deve entregar até o final da gestão mais, pelo menos mais uns 15, chegando. Talvez o ideal era chegar a uns 40 quilômetros de pavimentação. Só que por trás disso, a gente tem uns desafios que talvez não é só de juína. Resíduos sólidos é um grande desafio em pequenos municípios como o nosso. Por conta da viabilidade de você ter um ateu sanitário. Nós temos a questão de tratamento de esgoto. Nós temos uma pequena estação de tratamento. Ela está muito próxima à cidade, praticamente dentro da cidade. Então, você tem esse problema que acaba sendo crônico dentro do município pequeno de você conseguir fazer o saneamento básico. A água, a gente tem até um atendimento bom. O Juino tem praticamente 100%, em cima de 98% de atendimento com relação à água tratada. É do município. Enfim, mas eu acho que os resíduos sólidos e tratamento de esgoto é o grande desafio. É algo que, politicamente, ele traz mais a questão do desgaste financeiro. Financeiro, você tem dificuldades de bons projetos. São áreas específicas que a gente tem poucos profissionais. Então, você fica muito à mercê de muito recurso. Hoje, para fazer, talvez, a parte de esgoto, você gasta muito mais do que fazer toda a pavimentação da cidade. Então, são desafios que têm que ser encarados. A gente tem buscado licenciamentos junto ao governo do estado, buscando uma solução. E Juína, em específico, diferente de um pouco dos outros municípios, nós temos um grande desafio, que é a saúde. Como Juína acaba sendo o polo de saúde, e nós estamos muito afastados da capital, essa região deságua tudo em Juína. Então, Juína hoje atende algo em torno de 160, 170 mil habitantes, que depende desse polo que é Juína. E aí, nós temos um hospital de 40 anos. Agora, o governo do estado tem colocado recursos para um hospital regional. Então, o hospital regional de Juína está em andamento, deve estar em torno de 25, 30% já de construção. É um hospital que, acredito que mais um ano e meio, dois, deve ficar pronto. Só que até lá, Juína acaba tendo esse peso da saúde, que é o principal desafio hoje da gestão, é gerir isso. Se você conseguisse conciliar recursos para outras secretarias, sabendo que o grande gargalo é a saúde. Chegamos ao ano passado a gastar aproximadamente 32% do orçamento do nosso município com saúde. Então, assim, é pesado, mas é necessário. A saúde, a gente sabe o quanto que ela impacta na vida de um pai de família, de quem vive o dia a dia com problema de saúde. A gente tem que ter esse cuidado especial para que consolide e a gente consiga prestar o melhor serviço possível. O município é um grande prestador de serviço, né? Então, a gente tem que prestar serviço de qualidade. Você falou que está sendo construído um hospital, né? O senhor acredita que esse hospital vai atender, vai conseguir atender todas as demandas da região, a questão da saúde? Olha, a gente sempre fala, assim, mais no popular, que a saúde é um posto sem fundo, né? Assim, todo o dinheiro que você investe, ela consome. A gente tem que tratar um pouco diferente e saber que a gente tem que fazer investimentos pontuais que resolvam os problemas. Mas imaginamos que vai melhorar muito, né? Principalmente para a nossa região, que depende de algumas especialidades e a gente traz pacientes a Cuiabá. A Juína traz, em média, no ano passado nós trouxemos 10 ônibus por mês, desculpa, 7 ônibus por mês. Nós trazemos a Cuiabá com pacientes para fazer consultas, exames, alguns procedimentos, cirurgias maiores, menores. Então, assim, são custos que o município tem, deslocamento de ônibus, da hospedagem aqui. Então, a gente imagina que com a ida do hospital lá, você vai trazer esse menor, diminuir esse impacto do paciente já estar, não está bem. Você tem que trazê-lo a 750 quilômetros de ônibus, 740 quilômetros de ônibus. Você tem deslocamento, sair de dentro do seu domicílio. É algo que traz mais transtorno. Então, se não resolver todos os problemas, a gente imagina que vai aliviar muito financeiramentos para os municípios, melhoria na saúde para os pacientes, que é o principal objetivo. Para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor me falasse a prioridade, caso o senhor seja reeleito. Olha, todos os desafios são grandes e variados. Eu acho que a saúde é uma das nossas prioridades. A gente tem que tentar levar isso de forma muito correta, dar muita atenção a esses pacientes que a gente tem lá. Então, imaginando a eleição, com mais um ano e meio, você alivia esses custos do município, ou essa carga que está em cima do município. Eu acho que o momento não é nem pensando muito no valor, mas mais em conseguir atender de forma melhor a população. Mas a gente tem alguns projetos que são, que são projetos que marcam, não só a gestão, mas marcam o prefeito como pessoa. Nós temos uma mudança muito grande na educação, que a gente fez junto com o Estado, buscamos o redimensionamento. E hoje a gente tem conseguido fazer investimentos pontuais, principalmente na alfabetização. Então, você trazer crianças que, quando no início da gestão, até muito em função da forma como era, depois veio a pandemia. Nós tínhamos um percentual de pessoas no segundo da série que não sabiam ler e escrever. Então, é muito dolorido isso. E agora a gente já está com os números muito melhores. Quero, até o final dessa gestão, já ter uma mudança radical nesses números. Então, a gente está fazendo grandes investimentos na educação. E também um projeto legal que a gente tem lá, que é um projeto chamado Mais Que Atleta, onde a gente tenta trazer as crianças dos bairros mais carentes, principalmente, para um momento fora a escola. Aquele momento que os pais precisam trabalhar e não tem com quem deixar suas crianças. Então, nós estamos trabalhando com um projeto. Começou muito pequeno, pensando em algo em torno de 200 a 300 crianças. Hoje nós estamos com mais de 1.300 crianças nesse projeto. Ele pegou um volume muito grande. E a gente tem conseguido tirar desse projeto bons exemplos, trazer as crianças para dentro de uma prática esportiva. Isso está trazendo um envolvimento da cidade, da sociedade muito bacana. Então, assim, são desafios que nós temos, mas que, com a graça de Deus, nós estamos conseguindo levar. E eu acho que o que precisa é trabalhar, continuar trabalhando e atender as demandas da sociedade, da população juvenil. Nós desejamos ao senhor muito sucesso nesse finalzinho também de gestão. E que essas próximas eleições também sejam muito certas, de que realmente a população de Juína faça a escolha certa. E desejamos também muito boa sorte para o senhor. Eu que agradeço. Um ano atípico, um ano que a gente tem que trabalhar. Não podemos deixar a eleição atrapalhar a gestão. Então, é um desafio a gente separar isso, mas que a gente tem buscado e vamos conseguir finalizar a gestão 21-24 com muito trabalho e muita dedicação. Só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade e, principalmente, para trazer nossa cidade, que está tão distante da capital, trazer o conhecimento da população, o conhecimento do todo o estado do Mato Grosso. Deixa o convite para que dia 9 de maio agora, nossa cidade faz 42 anos. Então, fica aqui o convite. A gente vai estar fazendo uma programação e fica todos convidados para estar visitando nossa querida Juína. Que bacana. Então, a gente aproveita e dá parabéns para a Juína também antecipadamente pelos 42 anos, né, prefeito? 42 anos. Que bacana. Muito obrigada pela sua participação aqui no RDTV. Muito sucesso mesmo. E o pessoal de Juína aí, meus parabéns. E se você gostou da nossa entrevista, você já sabe, né, é só compartilhar, curtir e comentar muito. Muito obrigada. 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 Obrigada.